Uma semana após lançamento do Concord, já tá aparecendo algumas notícias sobre o fato do jogo já estar tendo problemas de encontrar a partida e também a gente vai falar um pouquinho das vendas dele aqui, será que tá ruim mesmo? Eu joguei o Concord aí depois de uma semana de novo, eu vou aqui comentar pra vocês como é que tá o estado do negócio. Então, se a gente começou o vídeo, não se esqueça de se inscrever no seu likezão, se inscrever no canal, clicar na descrição pra você que ocorreu pro Season 5 e vamos falar dele aqui. Então, né, eu peguei ontem pra jogar o Concord junto com o Kaká lá do Ataque Crítico, a gente jogou algumas horinhas do jogo ali, né, só pra ver como é que tava e o jogo já começou a apresentar sérios problemas de matchmaking, né, em questão ao número de jogadores, né, o jogo na Steam, por exemplo, se você for ver agora, ele tá com 200, 100 e poucos jogadores, tá? No PlayStation esse número é bem maior de jogadores, eu diria que talvez o PlayStation tenha vendido mais que o dobro, ou o dobro em relação a Steam, porque nas minhas partidas, toda vez que eu entrava lá, 99% das pessoas eram PlayStation, era tipo assim, às vezes tinha uma pessoa de PC em cada time, a grande maioria eram pessoas de PlayStation, tá? Então, a maioria das pessoas estão jogando o Concord no PlayStation, foram as pessoas que compraram o jogo. Só que o que que tá acontecendo? O jogo já está com sérios problemas de matchmaking ali, o que já deixa as partidas muito desbalanceadas pra você que tá jogando. Eu joguei o Concord ali no dia que lançou um pouquinho, tipo, eu peguei level 2, eu tava level 2 no jogo, né, e aí eu fui entrar e jogar com o Kaká, que tava level 1 também, né, e aí a gente já tava encontrando pessoas na partida level 40, 50, 60, ou seja, o jogo não tem como fazer um matchmaking mais de pessoas que estão no seu nível, porque não existem pessoas, então o que que ele vai fazer? Ele vai jogar pessoas com level alto, né, tinha pessoas com level 40 e pouco, 50 e pouco de personagem, né, porque o personagem tem o seu próprio level, então tinham pessoas que já estavam jogando desde o lançamento ali, né, direto, essa semana inteira já estavam level mais altos aí, então não existe um matchmaking efetivo do jogo, e conforme o jogo for ficando mais longe, pior vai ficando isso, a gente vai começar a pegar pessoas de level 80, 90, 100, tendo level 10, level 5, porque não tem como fazer matchmaking, né, então esse é o primeiro caso claro de problema do jogo. Agora, problemas de encontrar partida. Eu vou dizer pra vocês que sim e não. Existem três modos do Concord, o primeiro modo ali, que é um modo que você joga e você só tem que pegar as plaquinhas quando você derrota o inimigo e tem o placar, tem o segundo modo, que você tem que pegar os pontos, né, e tem o terceiro modo, que eu acho que se chama rivalidade, que esse é o pior modo, que é o modo quando as pessoas vão sendo derrotadas, né, você não pode repetir aquele herói, e aí a partida vai e acaba, né, então você tem que ir trocando de personagem conforme você vai falecendo na partida, tá. É a pior desde ali da beta, então assim, o que tá acontecendo? Esses dois primeiros modos, que são os mais populares, são os menos piores, encontra a partida relativamente ok ainda. 40 segundos, 1 minuto, não tão ali bom pro jogo que são 1 semana, mas ainda assim é um tempo esperável. Mas meus amigos, o modo rivalidade, entretanto, é, aí não tem como, não encontra pessoas, tá. Eu esperei 8 minutos pra encontrar a partida nele, e o jogo cancelou, eu achei que ele tinha encontrado, mas ele não encontrou, ele simplesmente, depois de 8 minutos, 9 minutos, ele cancelou a busca, e falou assim, não tem ninguém, puf, cancelou, e deixou a gente ali esperando no lobby novamente. E aí, né, teve que jogar os outros modos, então um dos modos já do jogo é injogável, você não consegue jogar o modo rivalidade, porque você não encontra pessoas pra jogar, tá. Então esse já é o estado atual do Concord, em breve, acredito que vai acontecer com os outros modos, né. E quem pagou, vai ter um jogo aí por algumas semanas. Agora sim, se você pagou o jogo, você tá jogando 24 horas esse jogo, pelo menos você aproveitou aí umas 100 horas de Concord, né. Sei lá, tô tentando pensar positivo aqui, né, mas é o tipo de jogo que é feito pra você jogar mais tempo, né, você jogar por longos períodos, né, mas isso não vai acontecer. Se você não aproveitar essas semanas iniciais, daqui um mês, dois meses, não vai ter pessoas pra você encontrar pra jogar lá. Então é um jogo que tem data de validade já bem ali específica do que vai acontecer com ele, né. Talvez ele se torne gratuito, e aí volte, dá um little boom ali, né, dá uma subidinha, depois vai cair de novo, possivelmente, porque o jogo em si só, por si só, não tem muita personalidade. Uma coisa nova é que toda semana eles adicionam cutscenes, e aconteceu isso agora também, né, eles adicionaram uma nova cutscene pro game, que, né, depois de uma semana ali, ela tá lá. Mas, né, nada demais, né, já provavelmente são cutscenes que já estão prontas, eles vão lançando com a semana que vai adicionando, tipo, modinhos, não, moda história, né, é uma cutscene mesmo, é uma cinemática, não tem nada de história ali. E, cara, é isso que tá rolando com o Concord, é isso, o jogo não tem muita salvação ao que mostra inicialmente pra gente não, né. Mas vamos falar das vendas aqui, porque, né, saiu aí uma perspectiva das vendas, não são números oficiais do quanto o Concord possivelmente vendeu, tá. Então, vamos falar dela aqui, porque são números muito, muito ruins, cara, muito ruins mesmo. A gente tem aqui a informação, né, do... O Concord pode ter vendido apenas 25 mil unidades, cara, 25 mil unidades, meu pai do céu. Cara, é um número péssimo, péssimo pra um jogo grande de Concord, né. Eu queria saber os números exatos de investimento que o jogo teve. Eu não sei se tem naqueles documentos lá da Playstation, depois eu vou dar uma pesquisada, porque, mano, eu vi prospecções de 100 milhões de dólares e tal, não sei se chega a esse valor, mas eu tenho curiosidade pra ver o quanto o Concord gastou, qual que foi o budget dele. Mas, enfim, né, aqui fala o seguinte, né, o Concord ficou no lugar 147, para jogadores ativos já do Playstation 5 nos Estados Unidos, todos os títulos, com menos de 0.2% dos jogadores de Playstation 5 ativos na segunda jogando o jogo. O Samon Carlos, ator do boletim Game Discovery, estimou que as vendas total do Concord estejam em torno de 10 mil unidades na Steam e cerca de 15 mil no Playstation. Cara, eu diria que é uma proporção menor ainda na Steam, me parece, pelo matchmaking, tá. Eu chutaria uns 7 mil na Steam, talvez uns 20 mil no Playstation, né, aí seriam uns 27 mil, uns 30 mil de venda, acho que é um pouquinho mais, pelo fato da gente estar encontrando partida ainda, né. Enfim, me parece, mas ainda sim, são números bem baixos, mas a proporção do Playstation é maior, evidentemente, pelo matchmaking a gente percebe isso, né. Então, assim, cara, 25 mil são números extremamente horríveis, horríveis, cara. Horrível, horrível, horrível. A gente tem o Black Me vendendo 10 milhões na primeira semana, jogos que vendem 1 milhão ali no primeiro dia, na primeira semana, são sucessos, né. Jogos que vendem 500 mil não é ruim, 25 mil, 30 mil é péssimo, né. E, pra deixar, qual é o fracasso, né, de acordo com o Piscatela, a Sony não soube promover o jogo, prejudicando sua capacidade de criar impulso antes do lançamento, e disse que sofreu com a baixa conscientização e intenção de compra dos jogadores, né. Fato, fato, né, fora que o jogo ainda, né, é pago. A promoção no varejo foi limitada, com apenas um punhado de colocações na GameStop e tal, isso aí é mais coisas lá de fora, né. E, dizer que embora havia trailers e algumas revelações do Concord, a promoção pré-lançamento parece ter sido bastante limitada. E também, Concord foi considerado um preço alto, né, 40 dólares de venda, dados os principais concorrentes gratuitos, né. E ainda foi lançado junto com Black Myth e o Kong, né, o que, eu acho que, guys, cai entre nós, vamos lá, vamos lá. Pode colocar a agenda do Concord num mês que não tenha nenhum jogo. Não ia performar bem também, não, né. É, pode pegar todas as personagens que o pessoal fala que, também, é um fato que, foi um marketing negativo do jogo, né, a forçada inclusão dele, mas pega e coloca todas as personagens totosas. Todas, todas, todas. O jogo também não ia vender bem, porque ainda tem opções melhores no mercado. Agora, se ele fosse gratuito, aí talvez poderia ser diferente, né. Aí talvez o público e a gamer iria abraçar um pouco mais a ideia do jogo. Mas eu acho que ainda com o tempo ele ia flopar, ele ia parar de ficar relevante. Mas o principal ponto dele é que é um jogo pago e um jogo que não oferece nada de novo pra justificar. É esse o motivo de falha do Concord, né. A gente já cansou de falar aqui e é realmente isso aí que os caras estão reafirmando, né. O jogo pago lançou numa época meio ruim até, né. O marketing do jogo, eu acho que ele foi anunciado muito em cima da hora também, né. Sei lá, mesmo assim, eu acho que, enfim, cara, é complicado. Eu acho que nada, se ele fosse anunciado há dois anos atrás, ninguém estaria nem aí também, né. Eu acho que, enfim, é triste a situação dele. Mas o fato é que a gente leva oito minutos pra encontrar uma partida no modo rivalidade. Em breve vai estar assim com todos os modos. E é isso que está acontecendo com o Concord. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo, vou até a próxima. E tchau, tchau.